Mais um vídeo daqueles favoritos, né? Favoritos que eu gosto muito de fazer. Já fiz alguns aqui mostrando os meus clássicos favoritos, clássicos que mudaram minha vida. Então lá, concha alguns clássicos favoritos, né? E aqui eu vou mostrar alguns russos, sim, alguns russinhos favoritos. Alguns livros da literatura russa que eu mais gostei e que até hoje ainda me pego pensando sobre eles. Enfim, cada um desses aqui tem um lugarzinho no meu coração muito forte. Mas vamos lá, né? O primeiro, o primeiro de tudo. Aliás, eu não vou mostrar aqui por ranking, né? Até porque eu não acho o adequado. Todos aqui ocupam o mesmo espaço e o mesmo ranking. Mas eu vou começar com o Padre Sérgio, sim. Por que, Christian, você vai começar com o Padre Sérgio? Porque o Padre Sérgio foi o meu primeiro russo. Esse livro aqui, ele foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Padre Sérgio foi um divisor de águas na minha vida porque antes de ler Padre Sérgio, eu sempre ouvia aquela história. Ei, os russos não é pra todo mundo. Ei, eu tenho que ter bagagem pra ler russo. Ah, você não vai entender. Tá, tudo bem. Na época, ainda que a Cusack existia, eu comecei a colecionar essa coleçãozinha dele chamado Prosa do Mundo. Chamada A Nova Prosa do Mundo. Que eles estavam lançando dessa forma porque eles já tinham outra forma que era como se fosse com uma sobrecapa, uma jacket. E aí eu comecei a colecionar. E eu disse, caramba, eu vou ter que começar a ler russo, né? Ler os russos. E aí eu peguei Padre Sérgio, que é um conto, acho que é uma novelinha. Aliás, uma novela, melhor dizendo, bem curtinha. E aí eu comecei a ler. E eu me surpreendei. Eu disse, caramba, é isso os russos? Eu disse, é isso tudo? Isso aqui é muito compreensível. Não tem nada de difícil. E aí depois eu descobri, com o tempo, lendo outros livros russos, que Tostói era bastante acessível e que ele escrevia pra massa, escrevia pra galera toda. Então, você entendia aí, não precisa ter uma bagagem. Aliás, até hoje, todos os russos que eu li, você não precisa ter bagagem nenhuma. É só sentar e ler, ter aquela coragem, eu vou encarar e pronto. Deixa esses comentários de lado, tá? E foi esses comentários aí que me distanciou por muitos anos da literatura russa. Então, Padre Sérgio, ele conta a história, né? De um príncipe militar, em que ele tava prestes a casar, né? Ele renega tudo, não quer mais nada. E se entrega à vida eclesiástica, né? Melhor dizendo, à vida cristã. E aí ele vai tentar essa vida nova, né? Primeiro, ele se afasta até da família, de todos. E fica em um momento meio que de reclusão. Em uma espécie de alojamento, meio castelo, enfim. E ali, ele começa a ter suas reflexões sobre o cristianismo. Eu gostei demais. É um romance, uma novelinha do Tolstói, em que ele faz uma crítica bem interessante ao cristianismo. Teve uma época em que ele pensava muito sobre a questão da religião. E aí vocês vão me perguntar, Cristian, onde eu encontro o Padre Sérgio, que se antes só tinha pela Cossack Naif? E aí hoje você encontra o Padre Sérgio nesse livro aqui, né? São novelas completas, lançado pela Todavia. Isso aqui são quatro novelinhas. As quatro novelas de Tolstói. Que é Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Lich, Sonata Kriotzer e Padre Sérgio. Aqui você pode ler essa novelinha na íntegra. Gente, é muito bacana. Eu recomendo pra todo mundo. Principalmente quem tá iniciando ali as literaturas, essas leituras dos russinhos. Eu indico muito o Padre Sérgio. Foi meu primeiro e funcionou super bem. Um outro livro que marcou muito minha vida, assim, de leitor. E aí, gente, literatura russa é muito fenomenal. O outro livro é Lady Macbeth, do Distrito de Mitzensky, do Nikolai Leskov. Primeira vez que eu li foi o ano passado. E dá pra ler assim, uma sentada. É muito maravilhoso, intenso, do início ao fim. E é meio que como se fosse uma releitura de Macbeth. Aqui vai contar a história, né, da Caterina. Ela se casa, né, com um comerciante mais velho do que ela. E aí, ele começa muita divergência entre eles. Ela comete um crime absurdo. Ela é fria, calculista. É um livro que me chamou bastante atenção pela construção e pela modificação, né, da própria Caterina. Você vê a progressão dela, né. Ela vai se modificando ao longo da narrativa de uma forma tão brilhante que eu fiquei, assim, socorro. Que coisa perfeita. Então, eu gosto bastante desse livro. E a Caterina aqui, claro, não vou contar. Mas ela comete algo muito terrível. E vocês leiam. Parem tudo aí, comece a ler. É um livro bem curtinho. Dá pra ler uma sentada. E eu super recomendo. Mas, pra mim, a coisa mais brilhante desse livro é a construção, né, da personagem. Esse crescimento da personagem ali dentro da narrativa. É excepcional, gente. Leiam. Lady Macabev, do Distrito de Metsensky, de Mleskov. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards, tá. Um outro livro que eu gosto bastante, é um dos meus favoritos da literatura russa. É a morte de Ivan Illich. Sim, de Tolstói. Essa novelinha também você encontra aqui, ó. E é muito bacana. Porque essa novelinha de Tolstói, ela é muito reflexiva. Inclusive, eu li depois, né, do Guerra e Paz. E, pra mim, esse é o meu Tolstói favorito. Por que que esse é o teu Tolstói favorito? Porque, enfim, ele consegue, em poucas páginas, trazer uma reflexão muito grande sobre nossa vida. Sim, aqui vai contar o Illich, né, o Ivan Illich, aqui no seu leito de morte. E ele faz uma reflexão bem profunda sobre a vida. É um livro que traz muitas questões existencialistas, sim. Porque o Ivan Illich, ele cresce ali, ele vai conseguir uma carreira muito promissora, no meio jurídico, é promovido, enfim, tá tudo bem. E, de uma hora pra outra, aparece uma doença terrível. E ele fica ali no seu leito de morte. E aí, ele começa a pensar sobre tudo na sua vida. E aí, tem uma crítica bem interessante a respeito disso, sobre as pessoas que o cercam, né? Por exemplo, familiares, amigos. Você vê que há muito interesse, né? Sobretudo interesse no cargo em que ele ocupava. E a família também, enfim, é uma coisa muito interessante. É um dos romances mais entrelaçados ali de coisas. E, enfim, mas o que eu mais gostei é esse discurso, né, do existencialismo através do personagem. Em que ali você tá no leito de morte e começa a passar meio que um flashback, uma retrospectiva da vida. Gente, é fenomenal. Parem tudo e leiam A Morte e Ivan Illich, um dos meus romances. Uma das novelas que eu mais gosto da literatura russa e é o meu Tolstói favorito. Ele e o Padre Sérgio estão aí, enfim. Um outro livro que eu gosto bastante é O Mestre e Margarida. Eu sempre chamo O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Eu ainda tô embalado essa edição porque eu li em outra edição, na edição da Alfaguara, que tinha um gato bem grande. Enfim, essa história é muito interessante. Uma das histórias mais inteligentes que eu li, assim, durante essa minha vida de leitor. Em toda a minha vida de leitor, essa é um dos romances que eu mais achei, assim, mais inspirador, mais interessante. Aqui é considerado o Fausto russo, né? O Fausto, que eu tô dizendo, sim. Fausto, lá do Goethe, lá o russo, ele fez um pacto com o demônio. Aqui também tem uma espécie do pacto fáustico, né? Que chama o pacto com o demônio. Não vou dar tantos detalhes porque, enfim, não quero dar spoiler, mas uma coisa que eu digo a vocês é um dos romances mais inteligentes da literatura russa. Aqui, o Mikhail Bulgakov, ele faz uma crítica bastante incisiva contra o regime, né? A União Soviética. E é fenomenal. Foi triste aqui também, você sabe um pouco dessa história, porque a história, ela só foi lançada, né? Pro mundo depois da morte do autor. Inclusive, chegou na Rússia, no período ainda que era a dominação soviética. Na Rússia, só chegou em 73, pra você ter noção. Ali as coisas já estavam meio que... Mas, podemos dizer, não tão fortes quanto na época em que o Bulgakov escreveu esse livro. Mas, enfim, é um romance intrincado de coisas, de pensamentos, de críticas sobre aquele período. É uma sátira também, podemos dizer, sobre esse regime. Aqui vai contar a história, né? Do demônio, de um gato ali também. Enfim, leiam. É maravilhoso. E ainda eu quero reler nessa edição. E a tradução é do Irineu Franco Perpétuo. Inclusive, esse tradutor, ele acabou de traduzir Ana Karenina, que acabou de ser lançado agora na coleção Leste, pela editora 34. E nesses romances, né, épicos e da literatura russa, eu não poderia deixar de inserir um dos meus favoritos também, que é Guerra e Paz. Sim, por que, Christian, você gosta tanto desse livro? Por inúmeros motivos. Primeiro, esse livro aqui, que deu início ao projeto Calhamaços Clássicos, aqui no canal, lá em 2017. Sim, foi o primeiro calhamaço que a gente leu. Demorou aí uns três meses. Acho que a gente leu em 90 dias. Olha quanta marcação. Então, eu amo demais esse livro. Me marcou muito. E eu amei demais todo o percurso aqui. Toda a história. É uma história muito épica, muito grande. Não é difícil de ler, gente. De jeito nenhum. É um dos livros mais acessíveis da literatura para você ler, né? O problema é que o que assusta é o volume. Mas eu amo demais esse romance de Tolstói. Até hoje, não consegui esquecer o Pierre, né? A Natasha. Tudo que eles passaram. E aqui vai contar toda essa história de Tolstói. Toda essa história desses personagens muito complexos. O que eu mais gosto de falar sobre esse romance do Guerra e Paz é sobre o crescimento pessoal e... Podemos dizer pessoal, físico, psíquico, enfim. O crescimento pessoal do personagem Pierre. Se você pegar... Não vou dar spoiler, tá, gente? Mas se você pegar logo no início o Pierre ali, você não dava nada para ele. E o crescimento dele é algo, assim, fenomenal e assustador. É muito interessante. Eu gosto bastante do Tolstói. Ou do Guerra e Paz. E se você quer, sei lá, entrar nessa leitura, né? Do Guerra e Paz. Aqui no canal tem todos os vídeos, né? Que eu gravei sobre o Guerra e Paz. Porque na época em que eu lancei o projeto Calhamaços Clássicos, aqui eu não fazia live. Eu gravava metas semanais, né? Eu fazia as metas semanais. E aí gravava os comentários da semana e deixava aqui postado. E aí vocês ficavam comentando lá naquela caixinha dos comentários. Então é isso. Se vocês quiserem, estão todos os vídeos salvos. Eu amo muito Guerra e Paz. Por esses e outros motivos. Que pra mim foi bem desafiador, né? Porque, enfim, eu tinha só lido ali Padre Sérgio. E eu peguei logo em seguida esse Tolstói. E foi fenomenal. Um outro livro que eu gosto bastante da literatura russa, né? Uma literatura mais moderna, podemos dizer. É do período soviético. É o Arquipélago Lague, do Solgenintse. Sim, eu panfletei esse livro há bastante tempo aqui no canal. Eu acho que foi um dos primeiros canais que trouxe Solgenintse para o YouTube no Brasil. E aí eu trouxe... Primeiro eu li esse livro aqui, né? Nessa edição. Um amigo meu estava passando as férias na Europa. Eu disse... Tem como você trazer esse livro para mim? Aí ele trouxe. E aí eu li. Que eu não conhecia essas histórias dos Gulags. Lá na União Soviética. E algo que muito me chamou a atenção. Abriu meus horizontes. Assim, vi bastante coisas. Há inúmeras críticas sobre o Arquipélago Lague. Sobre que o Solgenintse mentiu muito. Que fez isso. Que aquilo. Enfim. No fim das contas, leia para você ter noção do poderio desse livro aqui. Ele vai contar a história mesmo dos momentos em que ele passou nos Gulags. Claro que ele traz muita... Ele mistura ali algumas coisas de ficção. Mas até tem esse questionamento. Até que ponto o Arquipélago Lague é ficção? E até que ponto ele é realidade? Mas enfim. O que ele traz aqui é algo muito contundente sobre esses lugares. Esses campos lá na Sibéria. Lá no... Chamados Gulags. Lá durante o período soviético. Aqui no canal também tem um vídeo sobre esse livro. E aí a Carambaia relançou aqui no Brasil. Sim, eu digo que relançou porque esse livro já tinha aqui no Brasil. Acho que na década de 70. Mas a edição aqui do Brasil é a edição traduzida do francês. E ainda foi um bastante resumido ali. Enfim. E aqui a Carambaia traz essa edição primorosa. Tradução diretamente do russo. Gente, eu tô louco pra reler. E eu quero reler nessa edição aqui da Carambaia. Tem mapa. Tem prefácio. Tem muita coisa bacana. E aí eu vou reler. E aí, será que sobrevive a releitura? Eu sempre falo isso. Será que o... Eu tô gostando bastante, né? Das minhas releituras. Mas é isso. Eu indico super, super fortemente todos esses livros que são os meus russinhos favoritos. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber quais os russos favoritos de vocês. O que vocês já leram da literatura russa. E também comenta um pouco sobre essa experiência, né? Se tinha alguém ali ou se alguém tinha dito que literatura russa era difícil. Enfim. Eu sempre ouvia que... Ah, é pra todo mundo. Ah, não sei o que e tal. E eu não achei nada demais. Eu entrei assim na literatura russa. E hoje eu não consigo viver sem ler um russinho aí durante o ano. Tá? É isso. Um cheiro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. Enfim. Comenta aqui embaixo. Tudo. Até mais. Tchau.